Se você acha que está fazendo tudo certo na elevação lateral, pode estar sabotando seus ganhos sem perceber. Quer descobrir os erros que estão atentos aos resultados de como fazer do jeito certo para maximizar o desenvolvimento dos seus ganhos? E aí, beleza? Eu sou o personal Fabio Das Boas. Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você quer transformar seus treinos e atingir novos níveis de hipertrofia, você está no lugar certo. Hoje eu vou revelar três dos maiores erros na elevação lateral que estão ilimitando o desenvolvimento dos seus deltóides laterais. E claro, vou te mostrar como corrigir cada um deles para que você atinja o máximo de potencial no seu treino de ovos. Antes de começar, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E por apenas R$ 1,99 por mês, você pode se tornar membro no canal e acessar conteúdos exclusivos como o e-book na forma de postagem ou os vídeos exclusivos. Então, vamos nessa! Erro número 1. Elevação dos halteres acima da linha dos ombros. Muitos levantam os halteres muito acima da linha dos ombros, acreditando que isso aumenta a intensidade no exercício. Na verdade, esse é um movimento ativa mais o trapézio do que os deltóides, tirando foco totalmente na musculatura corrente. Como corrigir isso? Eleva os halteres até a linha dos ombros, mantendo o foco no controle e na contração do deltóide lateral. Imagine um movimento suado, como se estivesse derramando a água de uma jarra. O segundo erro é o uso do impulso do corpo. Isso acontece quando o peso do escogido é muito alto quando há pauta de controle na execução. O impulso pode prejudicar os ombros e tirar a eficácia do exercício. Como corrigir isso? Escolha um peso que permita realizar o movimento de forma controlada, sem balanço do tronco. Mantenha o abdômen contraído e execute o exercício de forma precisa, focando na ativação muscular. Terceiro erro é o cotovelos muito flexionados. Flexionar os cotovelos demais transforma a elevação lateral em um movimento de rosca, o press. Esse erro diminui a eficiência do exercício e reduz a ativação dos deltóides. Como corrigir? Mantenha uma leve flexão nos cotovelos, mas sem exagerar. A ideia é manter os braços em posição quase estendida, garantindo que a tensão esteja focada nos deltóides laterais durante todo o movimento. Agora vamos colocar tudo isso em prática para valer. Vou mandar aqui 4 séries entre 12 e 15 repetições e no final mandar um drop set para esgotar todo o glicogênese do meu músculo e buscar aquele pump bacana. Uma ideia legal para você que é avançado de treino e quer levar seus resultados para um próximo nível. Home Lamp. 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 Agora você já sabe os 3 maiores erros que podem estar prejudicando o seu desenvolvimento nos trens de ônibus. corrigindo esses detalhes você vai perceber uma grande melhora na ativação muscular e nos seus resultados se você curtiu esse vídeo, deixe a sua live e compartilhe com aquele amigo que também precisa melhorar meu treino de ombros e claro, se inscreve no canal e não se esqueça de se tornar lembre no canal por apenas 1.99 por mês para ter acesso a episódios exclusivos como e-books na forma de postagens e alguns vídeos exclusivos muitíssimo obrigado por assistir até aqui, não perca os vídeos recomendados que vão aparecer aqui no final nos vemos no próximo vídeo e bons treinos